Operações com matrizes. Então, o que vocês sabem até agora? Nomenclaturas, o que é cada uma das matrizes, beleza? E algumas comparações entre matrizes. Agora a gente precisa saber fazer conta. Muito importante se colocar no coração, que fazer conta com matriz é diferente de fazer conta com número, beleza? Mas tem várias semelhanças também, várias coisas parecidas. Então vamos do básico para o avançado. Primeiro, adição entre matrizes. Lembrando que quando eu falo adição, eu estou falando tanto de mais quanto de menos, tá legal? Então, somar ou subtrair é a mesma coisa. Está em adição. Eu já fiz um exemplo aqui, porque eu sei que vai ser a pergunta de algum de vocês, se eu não tivesse, em que eu tenho três coisas se adicionando, três matrizes. Uma delas, mais outra, mais outra. Antes de eu fazer a conta, repare também que as três matrizes têm a mesma ordem. As três matrizes são de ordem 2 por 3. Duas linhas por três colunas. Duas linhas por três colunas. Duas linhas por três colunas. Gabs, é coincidência? Não, é de propósito. Não tem como somar matrizes se elas não tiverem a mesma ordem, beleza? Só pode somar matrizes se elas tiverem a mesma ordem. Escrevi aqui em cima. Então, só existe a matriz C dada por A mais B se A e B tiverem a mesma ordem. E a matriz C terá a mesma ordem das outras também. Como é que eu somo? Eu faço elemento por elemento correspondente. Então, o elemento 1,1 somado com o 1,1 subtraído do 1,1. Tudo bem? Então, bem direto. 2 mais 7 deu 9, menos 3 deu 6. Vou fazer mais 1 e aí eu abro para a dúvida. Esse aqui está na posição 2,1. Desculpa, 1,2. Primeira linha, segunda coluna. 1,2. 1,2. 1 mais 1 é 2. Menos 3 dá menos 1. Dúvidas sobre como somar ou subtrair matrizes? Não? Jura? Quer que eu vá até o fim? Vamos até o fim, então. Esse daqui é o 1 e 3. 1,3. 1,3. 1,3. Aqui, cuidado com o sinal. É 0 mais 0 dá 0. Menos menos 3. Repara que eu falei o menos duas vezes. Menos está aqui. Menos 3 daqui. Menos menos 3 dá 3 positivo. Próximo. Alguém fala para mim que elemento é esse? Tipo assim, esse daqui é o 1,1. Esse daqui é o quê? 2,1. Nessa ordem. Muito bem, gente. Muito bem. Eu, honestamente, eu mesmo confundo essa ordem o tempo todo. Confundi hoje já, inclusive. Então, eu tenho que prestar muita atenção no que eu estou fazendo aqui. Eu recomendo que vocês façam o mesmo. Então, eu tenho o 2,1 aqui que é menos 3 mais o 2,1 aqui que é menos 3 de novo menos o 2,1 aqui que é menos 1. Então, vai ficar menos 3, menos 3 que deu menos 6 menos menos 1 dá mais 1. Então, menos 6 mais 1 dá menos 5. 0 mais 2 deu 2 menos menos 2 dá mais 2. Então, 0 mais 2 deu 2 mais 2 deu 4. e finalmente 4 somado ao menos 5 dá menos 1. Menos 0 continua sendo menos 1. E essa é a matriz resultante dessa soma. Fácil, né? Se cair só a adição de matrizes de boas. Vai cair? Vai. Assim? Não. Vai cair no meio de alguma coisa. Ele fala, matriz B é A mais C. Aí ele dá A e a C. Aí você tem que calcular B. calcule a transporta da B. Beleza? Alguma coisa assim. Então, ele sempre vai longe. Aí eu coloquei aquilo que eu já tinha falado antes. A matriz A somada somada com a sua oposta resulta na matriz nula. Isso daqui é um O maiúsculo. Lembrando, tá? Uma coisa interessante, pessoas é que como a matriz A somada com a oposta ó matriz A somada com a oposta é igual a matriz oposta somada com a original a adição é comutativa. Lembra dessa palavra ainda? Você lembra? Essa tá chique, hein? Porque essa daqui foi na primeira aula do ano. Comutativa é quando a ordem é irrelevante, né? Dá o mesmo resultado. A adição é comutativa. Beleza? E esse parênteses torna-se desnecessário. Mesmo em matrizes eu posso escrever a matriz A menos a matriz A. E aí parece que eu tô fazendo uma subtração de matrizes. Mas enxerga que eu tô fazendo uma adição uma soma com a oposta. Beleza? Mas eu posso tirar esse parênteses aqui tá tudo bem. Beleza. Entendeu? Então como é que faz soma de matriz e subtração de matriz. Agora vamos para multiplicação de matriz por escalar. E aqui vem essa palavra escalar. Onde a gente já viu essa palavra? Vocês lembram? Que matéria que a gente já viu essa palavra? Vetores. Vetores que a gente estudou em física. Né? Então a gente tinha grandezas vetoriais e grandezas escalares. Lembra disso? E eu falei agora há pouco no comecinho dessa aula que matrizes, linhas e colunas são chamadas também de vetores no ensino superior. Lembra? Então tecnicamente isso daqui está relacionado com o conceito de vetores. Isso não. Quando eu estiver falando só de um número eu vou chamar esse número de escalar no contexto das matrizes. Beleza? Só um número. Que em outros contextos a gente chama de, sei lá, constante. Aqui eu vou chamar de escalar. Beleza? Então quando eu multiplico uma matriz por um escalar é a coisa mais simples do mundo. Eu distribuo. Eu pego esse escalar que é menos meio e distribuo para cada elemento da matriz. Tranquilo? Aí a gente passa a ter nesse caso duas vezes menos meio dá menos um. Uma vez menos meio dá menos meio. Zero vezes menos meio dá zero. Menos três vezes menos meio dá positivo três sobre dois. Zero vezes menos meio dá zero. E quatro vezes menos meio dá negativo dois. O que eu fiz? Distribuí essa bagaça aqui. Super fácil, né? Nada demais. Uma coisa legal é a volta, tá? Da mesma forma que dá para eu distribuir se eu precisar eu posso colocar em evidência. Se todos os elementos forem pares, por exemplo eu posso colocar um dois em evidência, beleza? E isso pode ser mega útil em alguns exercícios. Outra coisa eu escolhi de propósito o menos meio porque se eu colocasse três, por exemplo ou dois ia ter um ser humano me perguntando Gabs, vale para divisão também? Lembra que dividir por um escalar é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Então aqui eu estou dividindo por menos dois concorda? Multiplicar por menos meio é dividir por menos dois. Então sim, vale para divisão também, tá? Divisão por escalar é a mesma coisa que multiplicação pelo inverso do escalar. Tem condição para fazer isso? Não. Eu posso multiplicar sempre qualquer escalar por qualquer matriz de qualquer ordem. Beleza? Não tem nenhuma condicional. Inclusive aqui eu peguei um caso em uma matriz retangular. Sempre que eu estou colocando exemplo de matriz retangular aqui, pessoas vale para quadrada também. Beleza? Diga a Guto. Guto Dantas. O Beb, esse aí também é comutativo ou não? Comutativo. Você pode escrever ao contrário à vontade, tá? Por escalar é comutativo. Oi, Godoy. E? O Beb, você falou que pode dividir por número. Você está escutando. Fala de novo. Você falou que não tem condição. Mas e se for zero? Não, não pode dividir por zero. Ah, então tá bom. Tá. Pensa que você pode multiplicar por qualquer número, beleza? Não existe um número que seja o inverso do zero. Aí você já se livra desse problema. Tá bom? Beleza.